5 Ingredientes para limpar a poeira dos móveis Impedir a entrada de poeira em nossa casa é impossível, mas podemos evitar que ela se acumule e deteriore nossos móveis. Portanto, devemos estar atentos à limpeza dos mesmos. É quase inevitável que seus móveis adquiram poeira. Suas partículas são tão pequenas, que é quase impossível impedi-las de entrar em nossa casa. Toda vez que abrimos a porta da casa, ou quando nós mesmos entramos nela, a poeira suspensa no ar ou localizada em nossas roupas e sapatos entra. Em poucas palavras, em muitos casos, nós mesmos levamos a poeira para os móveis. Por isso, neste artigo falaremos sobre 5 ingredientes, para limpar a poeira dos móveis. Se permitirmos que a poeira da mobília se acumule, ela se deteriorará mais rapidamente e ficará sem brilho. Além disso, o acúmulo de poeira tem sérios efeitos em nossa saúde, causando alergias e doenças respiratórias. Por este motivo, é necessário estabelecer uma rotina de limpeza dos móveis. Ingredientes para limpar a poeira dos móveis Hoje, nós falaremos sobre 5 ingredientes, para limpar a poeira dos móveis. Tenha em mente que sacudir a poeira nunca é eficaz, já que o ideal é pegá-la, e eliminá-la, e não fazê-la mudar de lugar. 1. Limpador caseiro à base de vinagre e azeite de oliva A mistura que propomos a seguir, é muito simples de fazer. Além disso, para a preparação deste produto, você só precisará de elementos, que já tenha em casa. Ingredientes Dois colheres de sopa de azeite, 20 gramas, meio colher de chá de óleo essencial de limão, 3 gramas, 1 quarto xícara de vinagre branco, 60 mililitros, 420 mililitros de água, um frasco com spray de 500 mililitros, um pano de microfibra. Como fazer? Comece misturando o azeite e o óleo essencial de limão. Em seguida, adicione a água, e o vinagre branco. Misture bem. Quando tiver uma mistura homogênea, coloque-a no frasco com spray. Borrife esta solução nas superfícies, e deixe agir por alguns minutos. Por fim, limpe com um pano de microfibra. Esta solução é muito eficaz, especialmente para superfícies de vidro, metal, madeira e até mesmo couro. 2. Toalhas para a limpeza dos móveis Este é outro elemento, que podemos usar para manter nossos móveis livres da poeira. Tudo o que você precisa fazer, é limpar seus móveis de madeira uma vez por dia. Estes produtos de limpeza, podem ser encontrados em supermercados a preços muito acessíveis. Usá-los com frequência evita, que a poeira se acumule e deixe manchas em seus móveis de madeira. 3. Bicarbonato de sódio A poeira que vemos voando à luz de um raio de sol, ou repousando sobre nossos móveis, não consiste apenas em partículas de terra. Também inclui células da nossa pele e muitos germes. Esses germes incluem ácaros e outros inimigos da nossa saúde. Usar bicarbonato de sódio para limpar superfícies, especialmente as de metal, também pode ser eficaz, para limpar a poeira do móvel. Faça a limpeza com bicarbonato como indicado aqui, e você verá que seus móveis e utensílios ficarão impecáveis. No entanto, em contraste com esta excelente qualidade, tem uma característica não tão agradável. É possível que empregne a superfície que desejamos limpar com o seu cheiro. Por esta razão, é aconselhável misturá-lo com azeite e óleo essencial. E caso você não goste do cheiro do vinagre, experimente usar suco de limão. Molhe um pano com o suco e passe-o na superfície do seu móvel. Eles ficarão como novos. 5. Um lenço umedecido de bebês. Além disso, são muito versáteis quando usados, para remover a poeira de superfícies estreitas. Além disso, são ideais para deixar um aroma refrescante. E caso esse cheiro, não seja do seu agrado, não se preocupe, você pode optar por lenços sem aroma. Sabemos que você deve ter um truque em casa, que o ajuda a limpar a poeira dos móveis. Compartilhe com a gente e conte o que achou das nossas dicas. Não se preocupe, 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 não se preocupe